No Redifes, desta semana, você vai conhecer a primeira equipe 100% brasileira a realizar uma expedição arqueológica no Egito. E também as contribuições do design para melhorar a vida de quem tem Alzheimer. Tudo isso e muito mais no Redifes, desta quinta, às 9 da noite, no canal Kings da NET.